Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, eu estou saindo agora aqui de casa Que hoje eu vou comprar meu novo carro, pra quem não sabe o que está acontecendo na minha vida Aconteceu uma parada muito bad, se você quiser assistir, assiste no último vídeo Meu carro, infelizmente eu sofri um acidente com o meu antigo carro E hoje eu estou indo comprar o meu novo carro e vou levar vocês junto comigo E vocês sabem de tudo da minha vida Então se você gosta desse estilo de vídeo aqui no canal, já deixa o like, se inscreve E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal Você se considera um especialista em esports? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Rapaziada, se você está assistindo esse vídeo é porque você gosta de conteúdo sobre carro, certo? Muitas pessoas me pediram para fazer mais conteúdo de carro, tanto aqui no canal quanto no Instagram Para o Instagram eu achei a solução Eu criei um perfil exclusivamente para falar sobre os meus carros, sobre as modificações que eu for fazer e tudo mais O perfil é Saulo Garage Traduzindo pro português, garagem do Saulo E aqui nesse perfil eu vou postar tudo sobre o meu carro pra vocês Então antes de sair vídeo aqui no canal, eu vou soltar neste Instagram Então já me siga, arroba Saulo Garage O link vai estar no comentário fixado Vai inclusive ter sorteios nesse perfil aqui, tá? Tamo junto meus queridos, segue lá e vamos pro vídeo Tá indo pra São Paulo, eu e o meu pai Pai, o que você acha do carro que eu vou comprar? Muito bom Não, mas você queria que eu comprasse ele? Não Por que não? É muito perigoso Vocês ainda não sabem qual carro que é, mas eu vou mostrar hoje pra vocês Meu pai tentou fazer minha cabeça pra eu comprar uma SUV ou uma caminhonete, mas eu quero esportivo E vai ser ele que eu vou comprar Tomara que dê certo, rapaziada Vou levar vocês nessa comigo Simbora Chegando em Sumaré, que lugar onde eu vou comprar o carro Dei uma leve cochilada na viagem E eu tô bem ansioso pra ver, rapaziada O carro tem duas coisas só a serem feitas Primeiro, ele tá com um risquinho no capu Que o cara me falou que um menino de bicicleta caiu em cima e deu um risquinho A gente vai ver se não teve nada demais Mas ele me deu um desconto no carro pra arrumar isso A gente vai arrumar E o óleo que eu vou ter que fazer a revisão Que tá expirando a revisão da troca de óleo daqui 7 dias Mas aí também ele falou que vai dar mais um desconto pra fazer essa revisão Ele vai pagar tudo, só vai me dar o desconto pra eu arrumar tudo isso E eu vou fazer da minha preferência e tudo Tô bem ansioso, acabei de chegar aqui Só não vou mostrar aqui o residencial que ele mora por privacidade E pra cima, rapaziada Tomara que dê muito certo Ó, rapaziada, acabei de chegar aqui na casa do Jardel Aqui, ó O rapaz vai me vender o tetezão E, mano, me surpreendi Agora eu vou revelar pra vocês qual que é o carro Se liga, ele tá um pouco sujo Mas porque choveu ontem, né O Jardelzão aí Não fez a boa, mano Não fez a boa Chovei, vou fazer o quê? Tá aqui, rapaziada Se liga no monstro Absurdo demais o carrão, rapaziada 2016 A roda Pneu grossão Que eu queria mesmo Vocês tem que ver esse carro ligado, mano Absurdo A única coisa de errado que tem nele É esse risquinho aqui, ó Tá vendo? Mas é um negócio bem... Que um menino caiu de bicicleta em cima aqui, aparentemente Mas isso aqui ele vai me dar um descontão Eu vou lá na... Em algum lugar que faz funilaria e pintura E a gente conserta isso aqui sem problema algum É maluco, escapamento, monstro E aí, Jardel, dá uma aceleradinha ali pra galera ver como é que é Absurdo demais Ó, aqui dá seta, dá seta dele Se liga como é que fica a seta aqui E lá atrás fica absurda a seta Olha aqui Ele fica contínuo, tá vendo? De longe dá pra ver bem melhor Porra, é da hora demais a seta Aeropólio A traseira? Eu não sei o que ele vai fazer agora Mas ele vai fazer alguma coisa legal Ah, sim Ele vai tentar baixar o aeropólio Não tá indo? Não Não sei porquê Não vai baixar Ó o interior As pedaleiras Tudo Esportivaço O carro tá com 40 mil rodado É um carro 2015-2016 É o Audi TT Modelo Ambition E agora eu vou levar ele lá na terceira visão Pra dar uma olhada Pra ver se o carro tá realmente 100% E vamos fechar negócio, mano Já vamos no cartório Passar pro nome É isso aí Pra cima Depois eu vou levar o carro embora Vou mostrar pra vocês ele Dando uma aceleradinha bruta Vou dar uma lavada nele E mostrar ele pra vocês limpinho também depois Simbora Aí ó, se liga no motorzão Já vai É pipe? Como que é o nome desse aqui? 2.0 turbo 300 É, 230 cavalos Bagulho Cê é louco? Não, vou levar essa belezinha pra casa É meu, é meu, é meu Tô indo lá Levar na terceira visão Logo depois Vamos lá No cartório Reconhecer firma Depois já transfiro a grana Já saio com o TT Eu acho que o carro tá monstro demais Vai dar bom demais Aqui a seta dele Como é que fica Quando dá Olha que insano Rapaziada E vamos fazer Terminou a vestoria aqui Rapaziada Tudo ok Vamos pro cartório agora E levar o carrão pra garagem Rapaziada Outro dia já tô aqui com o Andrezão E Andrezão, o que você tá fugindo? Tamo fazendo a vestoria aqui Do TTzinho Maneiro Ah, pra que vestoria, Saulão? Pro seguro Eu acabei Eu acabei não Eu fiquei sabendo ontem Do valor do seguro Me assustei um pouco Mas nada de mais Já passou Já entendi o motivo também Do porquê Pra ser muito caro O cara me deu um P*** de contão Só por causa desse risco Tipo, um cara de bicicleta Tava andando E esbarrou no capo dele Segundo o que ele falou Mas, fora isso O carro tá Inteiríssimo Então é isso, rapaziada Eu vou indo nessa Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem nos comentários O que vocês querem que eu faça no carro O que vocês querem que eu traga de vídeo Mexendo no TT Ou algo do tipo Esse foi o vídeo Se você gostou De repente aquele like Se inscreve no canal Eu vou indo nessa Um beijão de salto Pra todos vocês E fui Tamo de outro vez E aí, rapaziada Eu não sei se tá dando pra ver bem Mas, ó Já tô indo pra casa Já tá de noite Eu acabei passando em São José Pra comprar algumas coisas E o carro é meu Amanhã Eu faço umas gravações melhores com ele Eu vou mandar lavar Vou mandar fazer tudo certinho Tamo indo aqui na Maciota Sem correr Tô a 110 no limite Tranquilinho Mano, se Deus quiser Vai dar muito certo Gostei demais do carro O carro é forte Mas tem que Eu tenho que aprender a dirigir ele Digamos assim Tem que saber os macetes Eita, começou a chover agora Só porque eu comecei a gravar Mas é isso, rapaziada Amanhã eu volto com vocês Pra gravar mais detalhes desse carro Fechou? Inclusive, uma coisa que eu percebi É que ele não é tão beberrão Ele é até um tanto quanto econômico Ele fez Eita, tá chovendo bastante, mano Pera aí Ele tá fazendo mais ou menos 12, 13 por litro Não é econômico Mas pra um carro esportivo 12, 13 por litro Tá bom pra caramba De gasolina aditivada Então, amanhã eu volto com vocês Rapaziada Ó Vamos embora, mano O carrinho É o estouro Ha, ha